Terço de Santa Teresinha do Menino Jesus Santa Teresinha faleceu com apenas 24 anos, foi uma grande mulher e nesse breve tempo alcançou a santidade pela graça de Deus e pelo amor. Santa Teresinha prometeu derramar uma chuva de rosas sobre a terra, simbolizando as graças pelas quais ela gostaria de interceder junto a Deus por cada um de nós. Rezemos este teço com fé, com esperança, sentindo esta poderosa intercessão de Santa Teresinha por cada um de nós. Neste momento, apresente a Santa Teresinha do Menino Jesus a sua prece, a sua intenção. Música Música Vamos exar com nosso coração aberto a nossa oração inicial. Música Sinal de que alcançarei a graça pedida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, rogai por nós. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, Ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim, segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo divino se fez carne, e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo, para sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Primeiro Mistério Meu Deus, eu quero passar o meu céu fazendo o bem sobre a terra. Meu Jesus, eu vos amo. 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós que recorremos a vós. Segundo Mistério Meu Deus, eu quero passar o meu céu fazendo o bem sobre a terra. Meu Jesus, eu vos amo. 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós que recorremos a vós. Terceiro Mistério Terceiro Mistério Meu Deus, eu quero passar o meu céu fazendo o bem sobre a terra. Meu Jesus, eu vos amo. 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do menino Jesus, rogai por nós que recorremos a vós. Meu Deus, 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 eu quero passar o meu céu fazendo o bem sobre a terra. Meu Jesus, meu Deus, 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 eu vos amo. Meu Jesus, eu vos amo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós que recorremos a vós. Oração final Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, eu vos agradeço todos os favores, todas as graças com que enriqueceste a alma de vossa serva Santa Teresinha do Menino Jesus, durante os vinte e quatro anos que passou na terra. Pelos méritos de tão querida Santinha, concedei-me a graça que ardentemente vos peço, se for conforme a vossa Santíssima vontade e para a salvação de minha alma. Ajudai minha fé e minha esperança, ó Santa Teresinha, cumprindo mais uma vez sua promessa de que ninguém vos invocaria em vão, fazendo-me ganhar uma rosa, sinal de que alcançarei a graça pedida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, rogai por nós. Benção final Que por intercessão de Santa Teresinha do Menino Jesus, o Deus Todo-Poderoso continue nos abençoando, abençoando a nossa família, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Não esqueça de compartilhar o nosso terço, de se inscrever no canal e deixar a sua prece nos comentários. Estamos juntos em oração, O Inimigo no Chão.